Desde que assumiu o rubro negro carioca, Felipe Luiz vem dando inúmeras chances para o Gabigol. O ídolo eterno rubro negro está se esforçando, está correndo atrás, mas ainda falta aquele algo a mais, a bola na rede. E é por isso que hoje vamos dar sequência na Copa do Brasil, jogando ela controlando apenas o Gabigol, já no jogo da volta contra o Corinthians e quem sabe chegando a decisão da Copa do Brasil. Vale lembrar que o nosso objetivo aqui é meter bola na rede, dar assistências com o Gabigol e fazer com que ele renove o seu contrato com o Flamengo, que vai terminar agora em dezembro. Para isso acontecer, a gente tem que ser o destaque, literalmente, o cara que vai conquistar essa Copa do Brasil para o Flamengo. Será que vai dar certo? E como vocês bem sabem, já estamos aqui no jogo da volta. O primeiro deu 1x0 no Mengão, lá no Maraca, e a gente joga contra o Corinthians, dependendo apenas de um empate. Está curtindo aí? Já deixa o like, já se inscreve e ativa o sininho. Lembrando que no primeiro link da descrição você adquire esse super pet. É o pet mais realista de um game de futebol do planeta. Não existe um pet de futebol tão realista quanto esse. Vocês podem ver aí pelas imagens. As imagens falam por si só. São 20 narradores brasileiros, mil estádios, 16 mil faces, todos os scoreboards, placares, bolas, chuteiras, uniformes, tudo 100% atualizado. E bora para dentro, para a gente meter bola na rede. Qualquer dúvida, me chama lá no Instagram. E os option files são para PS4 e PS5. O pet é para PC. Dá para você jogar nessas plataformas todas. Já tem a primeira movimentação aí. O Gabigol veio buscar a bola e já ficou na falta. Malandragem ali do Gab. O Martínez chegou doidão. A gente vai tentar ser um cara que realmente busque jogada. O Gab faz muito isso. Ele não é aquele centroavante estagnado, aquele travadão. Ele se movimenta. Já estamos passando aqui. Tabelando, chamando. De La Cruz. Demorou tocar, dividiu e perdeu. Recupera o rubro negro. Gab, Bruno Henrique para o Gab. Abrimos o jogo no Alexandro. Pode vir bola na área. O Gab não é bom de cabeça, mas aqui a gente vai fazer de tudo. Veio no chão, papai. É gol do Flamengo. Gab, 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 gol. Para renovar o contrato, hein. Para renovar, mano. Só bota essa bola na rede ali. Canto baixo do Hugo Souza. Bola no chão. De primeira de canhota. Bola tocada ali. O Arrasca acabou essa falta. Uma falta perigosíssima para o Flamengo. Cartão amarelo para o Maicon. Olha só o Gab. Cara, o Gab estava passando. O Arrasca tomou um soco. Um soco, mano. E é ele na cobrança. Vamos ficar aqui só no rebote. Vem bola do Arrasca. Pegou na barreira. Voltou. Wesley Arrascaeta. Gab e gol. Já girou. Tentou abrir espaço ali para o chute. Vem nele. Distribui no Alexandro. Bota para correr. Mandou. Cava ela na área para o Bruno Henrique. É a dupla. É a dupla, mano. É a fusão. O Corinthians já teve um gol anulado. A gente não pode dar bobeira, não, hein. Se os caras empatarem esse jogo, imagina o segundo tempo. Olha a bola para o Gab na hora do chute. André Ramalho. Hugo Souza. Tivemos tudo, mano. Para meter o segundo gol. E já estamos aí no segundo tempo. Jogada corintiana. Afasta a defesa. Os caras estão indo com tudo, hein. Olha o Gab. Chegando para ajudar. Vai dar para o chute. Vai, não. Já recupera. Nossa, mano. Perdemos de novo. Bora, 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 Flamengo. Tira essa bola dali. Mas dá falta, né. Pelo menos tirou. O Memphis Depay não está aí podendo jogar a Copa do Brasil, né. Não foi inscrito. Mas a gente colocou o cara aqui para ter mais emoção. E ele meteu essa bola no travessão que ficou em cima da linha. Vem o Flamengo dando uma respirada. Gab tenta a inversão. A gente não consegue. O Corinthians amassa aí no segundo tempo. E acabei tomando cartão amarelo. Perdi a bola aí do José Martínez. Puxei ele. Aí cê diz. A gente tomou duas faltas do cara no primeiro tempo. Faltas graves. Uma ali pelo menos. E ele não tomou cartão. Agora o Gab amarelado. Sobrou. Vamos Flamengo. Vai Gab, vai. Não dá, cara. Mateuzinho toca o Maicon. Lança para o Yuri Alberto. Flamengo já pega ela. Bota no chão, mano. Vamos trabalhar. Vem com o Gerson. Cadê o Gerson? Está ali, ó. Já pediu bola. Toma ela. Vou passar nas tuas costas, Gerson. Abriu ela para o Gab. É agora. Vai, Mengão. Vai, malvadão. Bola para o... Arrascaeta de voleio. Segue um a zero. E o Mengão, malvadão, já bota ela no chão. Vamos, Gab. Encosta, mano. Toma ali bola. É para o Alexandro. Tem passagem ali também do Bruno Henrique. Alexandro, Gab. Devolve para ele. Na medida perfeita, cruzamento. Passa do Gerson. E, ó. Malvadão pegando, hein. Bola aí com o Gab. Chamou. Vai, arrasca. Arrasca para o lado. Arrasca. Manda essa, velho. Vamos, 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 vamos. Gabigol passou. Wesley tocou. Bateu. Ah, foi falta. Foi falta. E a gente já tem amarelo. Só falta expulsar, mano. Ah, chegou só na conversa. Mas, ó. Brincadeira, velho. Será que foi? Olha o lance. Hum, foi, mano. Foi. Saiu barato para a gente. Botar no chão. Arrascaeta. No Wesley. O Gabi sai do impedimento, Gabi. Sai do impedimento. Vem para buscar. Já buscou. Ajeitou. E escapou. Agora vai dar falta. Não deu. Deu. Deu falta. Porque foi muita, né, velho. Vamos lá. Gabigol na cobrança, hein, rapaziada. Pedimos para bater. A gente que sofreu. Ó, saca só. Se liga. Bota na rede. Mal. Pra caramba. A gente bate mal, ó. Pegamos muito embaixo. Vai. Acabando na Neoquímica. Aí o Gabi. Chamou. Tocou já para o De La Cruz. Para o Bruno Henrique. BH 27. Chegou batendo. E se desce um rebote. A gente já empurrava essa bola para a rede. Mas o Hugo segurou. E vai Flamengo de novo. Vamos segurar aqui no ataque, mano. É o resultado para chegar na decisão da Copa do Brasil. Flamengo, mano. Três minutinhos de acréscimo. Aí o Corinthians tenta empatar aqui. E tentar depois o segundo gol. Está difícil para eles, né. Não vai dar tempo. E acaba o jogo. 2 a 0 no agregado. Metemos o gol com o Gabi. Vamos para a decisão da Copa do Brasil. Diante do Atlético Mineiro. Ou do Vasco da Gama. Caraca, mano. O Galo meteu 8 a 1 no agregado, velho. Tu está maluco. Vamos lá então que o primeiro jogo é no Maracanã. E a gente vai decidir lá na MRV o título dessa Copa do Brasil. Mas espero chegar lá, mano. Com uma vantagem, né. Para isso a gente vai ter que jogar muita bola. Já tem chicada ali forçada demais para o Gerson. Vamos pressionar essa saída dos caras. Sobrança de escanteio curtinha. Aí está o Wesley dominando. A Rasca está pedindo. Vai, Gerson. Mandou o Gabi. Gol. Explode no zagueiro. Vai mais. Vai mais, Mengão. Vai, vai. Cara, perdeu, mano. Vai, vai. Boa. Boa nada, cara. Perdemos na sequência. O Flamengo tem mais uma chance. Aí o Gabi. Ajeitou para o Wesley. Devolve o Wesley na cara do gol. Gabi. Gol. Everson. 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 O que é isso? Não dá para culpar a gente. A gente não perdeu esse gol. O goleiro que defendeu é totalmente diferente. Gabi tentou a caneta ali. Conseguiu abrir o jogo para o Alexandro. Vai, Malvadão. Vai, Mengão. Vai, Mengão. Aí o Gabi. Meteu na área. Vai sobrando para o Bruno Henrique. Sobra nada. Alexandro no chão. De la Cruz. Gabi. Gabi arrasca para o gol. Vai. Vai, Gerson. Vai, Wesley. Volta, volta. Isso. Olha o pai aqui. Nossa, mano. Falta, velho. E o juiz não dá. Bruno Henrique deu o corta-luz ali. Passou da marcação. Gabi gol. Vem fechando bola para ele. De cabeça. A gente fez tudo certo. E o jogo está movimentado. Lançamento. Posição legal. Posição legal. Vai, Gabi. O que aconteceu, mano? E chegou ela na moral. Vai para a linha de fundo o Alexandro. Corta para fora. Tem o Arrasca. Toca no Arrasca. Eita, velho. Não toca, não. Agora. Um, dois. Vai, passou. Arrasca não vai. Mano, o Flamengo volta muita jogada. Tem que ir para frente. Vai no um, dois. Olha o Gabi. Só trabalhando. Só essa na cara do golaço. Gabi gol. É gol do Flamengo. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Balançamos a segunda no experimento, hein, rapaziada? Mas olha só. A gente só foi de tabela, mano. Só chamando ali até receber essa de frente. Ajeitar para a perna boa. E bater lá no cantinho. Não dá para comemorar muito que já tem o Galo aí armando esse ataque, ó. Saca só na saída de jogo. Bola para o Paulinho. Lançamento para o Zaratio. De primeira. E o Galo cresce no jogo após o empate. Mais uma chance. Zaratio de novo. Dessa vez parando no Rossi. Gabi gol. Foi buscar essa. Chamou ali. Bruno Henrique. Tava falta. Bate rápido, BH. Vamos bater, mano. A gente quer ataque. Alexandro. Gabi. BH. Gabi. 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 Gol. Hoje tem, hein. Hoje tem gol do Gabi. Gol mais um. É do Flamengo. BH 27. A fusão funciona, hein. A fusão funcionou. E a gente bota o time na frente de novo. Termina o jogo 2x1. A gente pelo menos venceu. Mas, ó. Gabi aí o craque do jogo. Eu quero ver agora na MRB. Vamos jogar por um empate. E aí, mano. Olha que maneiro. Os fogos de artifício na Arena MRB. A taça lindona na Copa do Brasil. E o foco na nossa missão. Que é, obviamente, conquistar o título. Já começa aí botando essa bola no chão, time. Vamos trabalhar. O Gabi passando. Pediu na ponta. Segura. Marcação. Deu uma apertada na bola, velho. Na bola. Olha o Gabi. Olha o Gabi chegando. Bateu de três dedos, mano. Para fazer aquele efeito e passar entre as pernas do zagueiro. Mas o cara foi bem demais, ó. Desarma ele do Gabigol. E olha o chute. Nossa. Mais uma, time. Olha o Bruno Henrique passando. Olha o BH passando. Olha o Mengão chegando. Gabi. Gol. É gol do Flamengo. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Na Arena MRB. Agora fica em silêncio. E a gente abre dois no agregado. Gabi gol metendo o terceiro dele na Copa do Brasil. Na semifinal e na decisão. Na verdade são quatro, né? O Gabigol está metendo bola na rede. E tem mais uma aí para o Alexandro. Cruzamento fatiado. Gerson, mano. E saída rápida aí do Galo no contra-ataque. Vai ter lançamento. Deixou ele na cara do gol. Léo Pereira não marca. E agora o Galo volta para o jogo. Vai, mano. Vai, mano. Bora, bora. Recebe o Gabi. Na cara do gol. Dominou, ajeitou. Bateu, guardou. É do Mengô. É gol do Flamengo. Flamengaço. Gabi, Gabi, Gabi. Gol. Mais um dele. O terror da Copa do Brasil. Esse contrato já pode renovar, cara. Até se a gente não ganhar o título. Brincadeira. Estamos decidindo tudo com o Gabi. É o posicionamento, ó. É a passagem no momento certo. Rente na mesma linha com o zagueiro. Para ter aquela vantagem de arranque. Segura não, pai. E aí chegou, hein. Olha o Arrasca. Passou o Gabi na cara do gol. Solta o tijolo. Rete-trique. É gol do Flamengo dele. Gabi, gol. Bota mais um lá para a rede, moleque. Anota o terceiro dele no jogo. Amassando o galo. Olha o posicionamento. Esperei o Arrasca dominar para pedir no momento certo. Na cara do Everson. Mais um, mais um, mais um. Dela Cruz para o Gabi. Ajeitou para ter colocado o Igor Rabelo. Não deixou. Chutão para frente. Já passamos aí dos 40. Vem Alexandro. Vem Gabi. É aquela tabela malvadeza na canhota. Recebeu o Gabi. Tentei fazer o giro. Está terminando, hein, mano. Juizão prometeu mais três de acréscimo, mas não vai dar tempo de fazer mais nada. Ali vem o galo para chegar no segundo gol. Vai dar não, mano. Eric Pulgar. Já bate para o lado. Fim de papo. O objetivo está aí. E está cumprido demais, moleque. A gente vai levantar a taça da Copa do Brasil. E no primeiro link na descrição você adquire esse super patch para PES 2021. Como eu falo, é o melhor do mercado para PC. Tem a opção lá que vai com o jogo. Caso você não tenha o PC, tem os option files. Tanto para PES 2020 e PES 2021. E, obviamente, os mais atualizados do mercado. Atualizados para esse mês, para essa semana. Para você comprar e já ter todos os elencos 100% completos com o uniforme. Não tem nenhum time genérico. É absurdo, irmão. Ah, o time do Mengão aí comemorando. Olha só. Quem vai levantar a taça? Quem vai, mano? Gerson, o Capitão Rubro Negro. A Copa do Brasil, ela é todinha nossa. Deixa o like se curtiu esse experimento. Se inscreve se é novo e vire membro para ter acesso antecipado. E a mais e mais episódios. Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima.